Os segmentos que trabalham com bebidas alcoólicas não concordam com a proibição da venda a partir das 10 horas da noite, como o proposto pelo governo. O diretor executivo da Brasil Guiás diz que os bares e restaurantes não estão contribuindo com o aumento da pandemia. Bares e restaurantes já exercem protocolos desde muito antes da pandemia e só veio aperfeiçoar durante a pandemia com a implantação do uso de máscara, de luvas ou do álcool. Acreditamos que na verdade o que está acontecendo no momento é o que vem desencadeando desde as eleições, são as datas comemorativas, que com as eleições vindo a sequência do Natal, Réveillon e as férias de janeiro, tem acarretado essa situação do aumento de casos. A mesma ideia é compartilhada pelo Sindibares e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Hoteleiro, Pit Dogs, Bares, Restaurantes e Similares. Mas o governador diz que não tem outra opção no momento. A ideia foi aceita pela maioria dos prefeitos do estado e foi proposta depois de uma análise da evolução da pandemia. O serviço de supervisão da Secretaria da Saúde, o controle sanitário, identificou como sendo esses ambientes de festas, em boates e tudo mais, o fator de maior disseminação do vírus. E se nós temos um vírus que comporta com maior agressividade, é lógico que nós precisamos de estancar esse volume de contaminados. Juliana Barreto é infectologista e explica que a nova cepa do coronavírus é muito mais contagiosa do que a primeira. A proximidade menor que um metro e meio de distância e o não uso de máscaras favorecem o aumento grande dos casos. Na cepa anterior, quando se inicialmente fez o trabalho, até do IPTESP, considerou um R0 aqui no estado de Goiás e também do novo coronavírus na época, um R0 de 1.6. O que isso significa? Cada pessoa que contrai o vírus é capaz de transmitir para 1.6 pessoas. Ou seja, 100 pessoas infectadas contaminariam 160 pessoas. Seria isso em regra. Agora, essa nova cepa tem mostrado um R0, esse poder de infectividade, maior. Ou seja, infecta mais pessoas mais rapidamente. E isso é muito ruim. Por enquanto, o fechamento dos comércios está descartado. Mas com a taxa de ocupação de UTIs subindo 1% ao dia, medidas mais drásticas podem ser tomadas. Como, por exemplo, o cancelamento das aulas presenciais. Mas isso só vai acontecer depois de um parecer técnico da Secretaria Estadual de Saúde. Por isso, descuidos não podem mais existir. O principal nesse momento é o uso das máscaras, o distanciamento social, manter uma alimentação balanceada. As pessoas têm que lembrar que não podem ganhar peso, comer desregradamente, ganhar peso, porque a obesidade é um fator de risco. Fazer uma atividade física regular com todos os cuidados. Ingesta de água abundante é um cuidado muito importante que devemos ter para mantermos o nosso corpo bem tratado. Eu tenho visitado algumas cidades, é muito frequente você ver as pessoas já sem máscara, andando pelas ruas. O que, há alguns meses atrás, você não via. Quer dizer, era um hábito que o goiano havia assumido e estava praticando. Agora não, as pessoas estão entrando num processo que realmente é triste constatar isso, porque quando ele está no isolamento, ele está deixando de contaminar outras pessoas, está deixando de aumentar o índice de óbitos no estado de Goiás, que nós já ultrapassamos 7.600 óbitos. Então, vamos lá.